Olá, eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. As últimas semanas nos mostraram que se as crianças e os adolescentes não tiverem letramento de gênero, não terá evolução na sociedade, nem para mulheres e nem para homens. Foram casos seríssimos com jogadores de futebol, promotor achando plausível chamar a colega advogada de feia durante um júri, desembargadores dizendo não entenderem os limites de acesso a mulheres e que até os casos de assédio e racismo são um exagero. Adolescentes que bateram e pisotearam uma colega negra por racismo. Um homem que apalpou uma nutricionista saindo do elevador do seu trabalho. Um pai que matou a filha por vingança, a ex-esposa e mais vários. E se eu fosse falar todos, não acabaria hoje. Isso nos mostra que estamos falhando em algum momento e que deixar para as famílias educarem não é a única solução, pois pais e mães não estão preparados. Se não, não teríamos todos esses casos. A gente precisa compreender as diversas realidades, acessos e assim trabalhar da melhor forma. E onde conseguimos fazer isso? É essa a resposta do nosso papo de hoje. Por que ter letramento de gênero nas escolas? Antes, tu já sabes, te inscreve no canal, deixa já o teu like nesse vídeo, ativa o sininho para não perder nada e, claro, compartilhe esse vídeo com todos os amigos e amigas. Acho que a gente já entendeu que a nossa sociedade está um pouco perdida no que é certo ou errado, né? Mas eu vou te contar, a verdade é que ela nunca soube como fazer certo. Porque se formos analisar o início da nossa civilização, estou dizendo o Brasil, a coisa não foi das melhores. Tivemos uma invasão, né? Não uma descoberta. Um roubo das nossas riquezas, os povos que aqui estavam sendo sacrificados de todas as formas, com mortes, estupros, escravização. Depois trazem pessoas de outro continente para serem escravizadas, maltratadas, tiradas das suas famílias e tradições, além de tentarem encontrar em justificativa bíblica que eles não tinham almas e por isso tinham que sofrer tudo o que sofriam. Então quer dizer, usar a desculpa de que antes era melhor, não cola, não existe, pois sempre tivemos muitos problemas, mas alguns eram justificados ou normalizados. Hoje a sociedade não está chata. A diferença é que pessoas que foram sacrificadas a vida toda para o bem de pessoas privilegiadas, entenderam que não são menos do que ninguém, merecem respeito e direitos e precisam lutar pelos direitos que lhes foram renegados desde sempre. E é por isso que precisamos começar a entender que as famílias não estão preparadas para educar seus filhos quando falamos em letramento de gênero e inclusive de raça. Acaba entrando um pouco na parte gênero, porque mulheres brancas, negras e indígenas têm recortes diferentes na nossa sociedade. Pais e mães, em sua maioria, não foram educados para tal. Quem entende é porque realmente buscou compreender sozinho, mas nem todo mundo conseguiu fazer o mesmo ou quis, ou teve tempo para isso, já que vários tinham que correr atrás para conseguir alimentar a família e não dava tempo para entender o que lhe fazia ter muitos desses problemas. Então, a gente tem que parar de hipocrisia e achar que a educação completa se tem em casa, pois quem não tem, não tem como mudar. Igual quando se fala de educação sexual, a maioria de nós não teve. Pais e mães sempre com vários tabus para conversar. E se a gente não tem preparação e estarmos realmente prontos para conseguirmos romper barreiras, a gente também não vai dar para os nossos filhos. O que significa é que a escola tem que ser esse meio, pois ali a gente vai saber com segurança que tiveram acesso a esse conteúdo de forma didática, na hora certa e compreendendo os recortes de cada localidade. Além, não usaremos mais a desculpa de que a cultura do local é assim e por isso existe tanto machismo e racismo, pois as escolas terão de colocar como prática comum o letramento de gênero irracial. Já existe dentro da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, introduzida pela Lei nº 14.164 de 2021, a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, e a necessidade de ter o conteúdo sobre prevenção da violência contra a mulher nos currículos de educação básica. Porém, o que vemos na prática ainda não é essa realidade. As escolas ignoram essa inclusão e não fazem nada disso. No máximo, temos o Dia da Mulher para falarem um pouquinho e muitas com a tal da flor, dizendo que a mulher é forte e delicada, mas sem fazer qualquer contribuição na educação dessas crianças e adolescentes. O que se faz necessário uma cobrança para que esse ensino de fato aconteça? Pois só assim mudamos a realidade de mulheres e de homens, pois violências contra mulheres afetam toda a sociedade. Quer saber como? Então, por exemplo, já se mostra que quanto mais igualdade de gênero se tem, mais rico e desenvolvido o país é. Holanda e Suécia são os melhores em igualdade de gênero. Já os piores são Iêmen e Afeganistão. O Banco Mundial já falou também que ter práticas de igualdade de gênero pode aumentar 20% o PIB mundial. Isso nos demonstra que são vários os benefícios para todos, além de uma segurança de vida para as mulheres. Mas somente educação, entendendo cada espaço e camadas e sem manter preconceitos enraizados, é que se conseguirá avançar. Com os últimos casos dos jogadores de futebol, de violência sexual, a gente vê a necessidade de educarmos a base dos jogadores. Junto com a escola, é um reforço maior para que eles não cometam os mesmos crimes. E que foi enfatizado, inclusive, numa coletiva do técnico Kuka, e que ele foi investigado por estupro e condenado, aquela história. Ele viu muitos casos acontecendo no meio e ele se calava, assim como também se calara o caso dele. O letramento de gênero vai fazer com que tenhamos espaços mais seguros para meninas e mulheres. Avanço da sociedade, todos vão entender que mulheres são bem tratadas não abrindo porta de carro e dando uma flor, mas respeitando o seu espaço. Entendendo o que é consentimento, que a mulher tem suas próprias vontades, que ela não é um objeto, que uma mulher desacordada ou alcoolizada não tem que ser violentada, e que suas roupas não são um convite a tocarem em seus corpos, sem a sua permissão. A gente também abre as possibilidades das mulheres poderem ser o que quiserem. Matemáticas, físicas, jogadoras de futebol, atletas de atletismo, na atração, médicas, astronautas. Mas também se colabora para uma sociedade melhor para todos. Pois diminuiremos o machismo causador de tantos conflitos e mortes entre homens. É importante que seja dentro da escola, pois como eu já disse, os números nos mostram que em casa não temos a educação necessária. Se esses pais não têm conhecimento ou têm ainda uma visão muito machista e preconceituosa, é isso que passarão adiante. Vai nos adiantar? Vamos evoluir? Não. Então a educação tem que vir da escola, pois ali os profissionais vão conseguir analisar a realidade dos seus alunos para poderem ter uma conversa mais precisa que atenda aquela comunidade e possa evoluir na sociedade. As professoras vão conseguir encaixar a sua conversa com as problemáticas existentes ali. Se é uma escola pública ou particular, quantos alunos brancos, negros, indígenas, a maioria das crianças têm pais casados ou separados, têm a presença de pai e mãe e tantas outras informações para poderem dar uma aula que acerte ao que esses alunos precisam compreender naquele momento. A gente já sabe que quanto mais eles vão crescendo, mais eles têm a necessidade de pertencimento e de aceitação dos seus pares. Então, existindo essas conversas, vai ficando mais fácil blindá-los a más atitudes dos outros e fazendo com que eles não seguiem por elas. Quando a gente trabalha os grupos, quando trabalhamos os grupos, eles começam a repensar seus atos e vão aprendendo a apontar o erro do outro. Pensar em sociedade e não como um ser individual. Então o letramento de gênero tem que existir já, pois não temos mais tempo para esperar. Visto quanto os casos de violência contra a mulher e feminicídio estão crescendo. Se você é pai e mãe, entre em contato com a escola dos filhos, pressione para que exista esse trabalho. Se você é funcionária ou funcionário de escola, está na hora de conversar com a equipe e implementar esse conteúdo. Secretarias de Educação, diretores de escolas, procurem profissionais especializados para capacitar a equipe escolar. Não dá mais para esperar. Tem mais dúvidas sobre o assunto? Então deixa nos comentários. Um beijo e tchau, tchau!